Eu queria muito agradecer esse privilégio. Não é todo autor de livro, não é todo professor, não é todo pesquisador que tem o privilégio de poder lançar o seu livro exatamente no lugar e na situação sobre a qual o livro está falando. Nós estamos vivendo aqui, nesse lugar, hoje, a guerra dos lugares. E a gente precisa entender, e foi um pouco a tentativa minha, minha modesta contribuição para essa luta, tentar entender como, de que forma, hoje, está se configurando a luta pelo espaço, a luta pelo território entre nós, nessa cidade, no nosso país, mas no mundo. Muito do que eu aprendi, do que está registrado nesse livro, eu aprendi com a Penha e com os moradores, que exatamente como a Penha e outros moradores aqui da Vila do Autódromo, me ensinaram, me contaram, durante os seis anos em que eu fui relatória especial para o direito à moradia adequada da ONU. O que a relatoria pôde me mostrar, muito além do acesso que eu podia ter ao Conselho de Direitos Humanos em Genebra, muito além do acesso e do privilégio que eu pude de poder encontrar os governos, de conhecer suas políticas, foi poder visitar, ouvir comunidades, como a Vila do Autódromo, que no mundo inteiro resistem a um dos fenômenos que hoje estão absolutamente presentes no planeta inteiro, que é a apropriação da terra, de toda a terra do planeta, pelas finanças. E eu aprendi o que está acontecendo visitando e ouvindo, visitando lugares como esse, ouvindo as pessoas e entendendo como é o efeito daquilo que eu estou chamando nesse livro de financiarização da terra urbana e da moradia, de colonização da terra urbana e da moradia na era das finanças. Quando eu coloquei esse título, a colonização da terra e da moradia na era das finanças, que foi na última hora, já quando o livro já estava absolutamente pronto, eu apresentei primeiro como tese de livre docência lá na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, onde eu sou professora, eu pensei, realmente, esse é o novo colonialismo, essa é a nova colonialidade, essa é a nova forma de ocupação, é a nova cara e a nova estratégia de ocupação e controle territorial, planetário, que nós estamos vivendo. O que dá para ver no livro, onde está registrado esse percurso que eu pude fazer em vários países do mundo, é perceber que nós estamos falando de um processo global. Um processo que está acontecendo no mundo inteiro e que a gente podia resumir, se fosse para resumir aqui em cinco minutos, aquilo que é a tese central desse trabalho, nós temos hoje um capital financeiro excedente global que tem, na ocupação do espaço, na construção do espaço e na transformação do espaço, uma das suas faces, uma das suas estratégias mais importantes para gerar mais finanças, mais dinheiro, mais juros e mais rentabilidade. Por que é importante dizer isso? Porque nós estamos falando de um processo de ocupação do espaço e de construção do espaço que não tem nada a ver com a necessidade das pessoas, que não tem nada a ver com aquilo que a gente precisa para poder viver individualmente e coletivamente, com as necessidades de moradia, com a necessidade de uso dos espaços públicos, com as necessidades das atividades econômicas. tem a ver única e exclusivamente com as oportunidades de capturar mais um lugar aonde um capital financeiro que está procurando aonde se investir encontra para poder se valorizar e gerar mais rentabilidade para si mesmo. Para quê? Tampouco para a partir dali poder gerar mais investimento produtivo ou mais emprego ou mais linda ou mais oportunidades para a pessoa. Não! Apenas e tão somente para alimentar sua necessidade que é própria do capital financeiro. A gente que tem dinheiro até numa poupancinha sabe que o que precisa é ter aquele rendimento da poupança. E da onde sai? O rendimento das poupanças de todos nós e o rendimento dos grandes investimentos e do capital excedente do petrodólar, do cheque do petróleo, dos magnatas russos, do lucro da Apple, do lucro da Google, que hoje são muito maiores do que as reservas, por exemplo, do Banco Central da Alemanha ou do Banco Central da França. Então imagina essa montanha de dinheiro que fica procurando aonde investir para poder ganhar rentabilidade, para poder ganhar juros, para poder ganhar mais dinheiro, basicamente. e não para poder atender aos direitos, às necessidades dos países, das pessoas, enfim, das comunidades. E a terra urbana e o espaço construído se transformou num dos elementos mais perfeitos desse circuito para o capital financeiro. E se transformou nisso basicamente por duas razões. Porque ao contrário das ações de uma empresa que pode subir, que pode descer, que pode inclusive perder completamente, totalmente o valor quando a empresa falir, o espaço, o lugar tem uma materialidade. Ele pode desvalorizar, mas ele nunca vai sumir. Ele não vai virar pó. E, portanto, para o circuito financeiro que não tem nenhum compromisso com as necessidades humanas e nem com os direitos, pode ser, pode se apropriar de um espaço que não sirva para nada, que tenha nenhum uso, que não seja sequer ocupado e ficar esperando 10, 15 anos que aquilo um dia vai valorizar, que aquilo um dia vai render. E a segunda razão é que, exatamente por causa disso, a terra e o espaço construído, os imóveis, servem como garantia. Por isso que eles se chamam ativos, ativos das empresas e dos investidores, garantia para alavancar mais dinheiro, alavancar mais impresso. por isso o espaço acabou se transformando numa fronteira fundamental para o investimento do capital financeiro, que, nesse período neoliberal, também já tem tomado conta da educação, da saúde e de muitos outros dimensões da nossa vida individual e coletiva, transformando tudo isso em mercadoria e transformando tudo isso em ativo. E no livro eu vou procurar contar como esse processo aconteceu, especialmente no campo da moradia, da habitação. Por quê? Retomando uma história ali do século passado, a moradia na história das políticas habitacionais do mundo, a moradia aparecia como uma política social. A moradia aparecia como algo que o Estado deveria prover para aqueles que não têm recursos e ajudar a ampliar o acesso a ela para quem não tem recursos. Mas a moradia e em torno disso vários países construíram uma política muito robusta de moradia social. Vários países europeus, países nórdicos, os países socialistas e comunistas também construíram um estoque grande de moradia. E esse modelo para nós nunca rolou. No Brasil nunca aconteceu essa história de uma construção de uma política fortíssima, universitária, sal de moradia que todo mundo, todos os moradores desse país pudessem ter acesso nem aqui, nem na América Latina, nem na África, nem em vários países asiáticos. Isso não rolou. A gente sabe que a moradia aqui, historicamente, sempre foi o povo mesmo construindo, o povo mesmo se virando com os seus recursos. mas, pelo menos, como modelo, como utopia, a gente lutando por uma política de moradia, como uma política de Estado, como uma política social, como uma política no campo dos direitos econômicos, sociais e culturais, que é uma parte importante dos direitos humanos. mas, do final dos anos 70 até hoje, dependendo da situação específica de cada país e de cada conjuntura, esse modelo da moradia como um direito, esse modelo da moradia como uma responsabilidade coletiva foi se desfazendo, foi se desmontando na direção da ideia de um modelo predominante da casa, da moradia, da habitação como uma mercadoria e como um ativo financeiro, como algo que o mercado vai se encarregar de prover desde que as pessoas acessem via crédito do banco. E eu conto no livro como as políticas então foram sendo desmontadas pelos próprios estados. Como foi se impossibilitando qualquer outra alternativa de moradia na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Espanha e empurrando as pessoas na direção de comprar a sua casa própria via crédito, né, via empréstimo bancário de tal maneira que a dívida que era uma dívida dos estados começou a passar para as famílias. Hoje são as famílias que carregam as dívidas dos países e não os itais. E essas famílias que se endividaram, e eu estou falando da experiência por exemplo dos Estados Unidos, da experiência da Espanha, no momento em que esse modelo da casa como parte de um circuito financeiro e no mundo financeiro a gente sabe o mundo das finanças é um mundo de risco. As coisas a gente ouve. A bolsa subiu, a bolsa desceu, levantou o valor, diminuiu o valor, nessas ganha, perde, ganha, perde, né, Então nessas rotilações a hora que os imóveis perdem o valor, isso foi a crise financeira hipotecária de 2008, a consequência disso foi as pessoas mais pobres e vulneráveis, aquelas que foram comprar a casa própria via crédito hipotecário porque não tinham nenhuma outra alternativa de política foram as que se ferraram. Perderam a casa, no caso da Espanha, perderam a casa e ainda ficaram com a dívida para pagar porque entregavam o imóvel para o banco e o imóvel não valia o tanto que ela tinha pegado emprestado para comprar lá atrás quando o imóvel era muito mais caro. Eu estou mostrando esse exemplo e eu vou mostrando como isso e essa crise foi acontecendo país por país que adotou o modelo do modelo da moradia como mercadoria como isso é uma mentira deslavada que o mercado e as finanças vão conseguir fazer com que todas as pessoas tenham acesso a todos os direitos. não é verdade. A verdade é que as pessoas mais pobres as pessoas mais vulneráveis no momento em que tem uma crise financeira são elas que pagam o pacto são elas que ficam sem nada são elas que ficam no meio da rua com um agravante e os estados as cidades os estados os países onde elas vivem sem ter nenhuma alternativa de política para dar para elas porque foi tudo desmontado. Bom, isso é o resumo da primeira parte. Agora vamos entrar na segunda parte.